Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me encasque Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de Seus olhos Com os meus Seus olhos Como pode me amar Deus sabendo Deus sabendo O que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo Sabendo que eu me fecharia Sabendo que eu te culparia Pelo que não foi Como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Deus sabendo Sabendo que eu me fecharia Como pode me amar Quando você quisesse entrar Como pode me amar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E sentura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que arrem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Estoura em meu peito E me traz-te Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Quando eu percebo Contatos De seus olhos Olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Eu quero voltar 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 Eu quero voltar